Música Começa agora mais uma edição do nosso programa, programa Vera Toledo, obrigada pela companhia, obrigada pela audiência, você de Santa Catarina, nosso alô especial, tantas dicas importantes. Hoje um dos temas muito interessantes que a gente traz no programa é para falar sobre solidariedade. Vamos saber um pouquinho a quantas andam os projetos do Instituto Guga Kirten, que faz a diferença não só aqui em Santa Catarina, a gente sabe que é uma inspiração e que é um trabalho muito bonito realizado também em diversas outras regiões do Brasil, acaba sendo muito interessante, outros jogadores, atletas também se animaram tanto depois do Instituto Guga Kirten e hoje nós temos no Brasil algumas potências como essa para realmente poder ajudar pessoas, isso é que é o mais importante, né? O programa de hoje também fala sobre a questão de Blumenau, das dicas que nós teremos aí com o nosso amigo Gustavo Siqueira, ele que é apresentador de Blumenau, vem trazendo sempre entrevistas muito interessantes e não vai ser diferente. E para você que pensou em mudar de vida, recomeçar, nós vamos mostrar que é possível. Hoje é dia de falar sobre empreendedorismo, também aqui no programa da Vera, inclusive nós vamos falar sobre empreendedorismo na área da gastronomia. Gente, envolvendo uma gastronomia muito diferente, saborosa, e eu nunca vi, viu? Eu não sei se foi realmente a gente ficar mais em casa, mas a gente está a bom prato, né? A gente está saboreando receitas diferentes, que coisa boa, hein? O Brasil todo, eu estava esses dias ali em Joinville e eles estavam falando que Joinville, o pessoal de Joinville come muito bem, que é sempre ligado a restaurantes, sempre ligados à questão das receitas, eu falei, gente, mas isso também lá em Floripa, isso também lá em Balneário, não, mas isso aqui em Joinville e mais. Não, 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 estão todas magrinhas em Joinville, não vem me dizer uma coisa dessa. É, mas eu acho que a gente anda saboreando uma boa mesa sempre. Bom, nossa leitura bíblica de hoje está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aí alguns falam assim, poxa, Vera, e por que Deus permite algumas situações? Gente, olha, eu vou te dizer, você já teve um filho teimoso? Teu filho é teimoso? Os meus sempre foram bem teimosinhos. Eu sempre fui bem teimosinha. A gente tem uma mania de ser teimosa na vida. Se a gente seguisse tudo que pai e mãe falam, nossa vida não seria tão melhor? Pois é. Pois eu vou te dizer que a maioria das vezes a gente não fala com os nossos pais que estão todo dia ali na nossa orelha. Imagina o nosso Deus, né? Que está bem ali, mas bem esperando, porque a gente tem livre-arbítrio a fazer o que quer. Olha, não é muito fácil, não. Ele tenta e ele quer o melhor para todos nós. E ele consegue quando a gente conhece a ele. Seja bem-vinda. Obrigada. Que prazer recebê-la. Muito obrigada. Como é que foram seus filhos muito... Se for de teimosinho? O Guga foi teimosinho? Não. Não tive problemas com filhos, graças a Deus. Graças a Deus. Não sei o que é adolescência, aborrecência, nada disso. Não teve nada disso, Alice? Nada disso. Convivência salutar. Gente, Alice Kirten hoje aqui no programa da Vera. Ela que é presidente do Instituto Gustavo Kirten. Hoje já sabemos uma peculiaridade do nosso atleta. E também, né, do seu outro filho. Nada de teimosia em casa. Isso é muito bom. É muito bom. Vocês sempre tiveram uma relação de muita amizade, de muita conversa? Sempre. O nosso relacionamento foi baseado muito em diálogo, né? Eu fiquei viúva muito cedo, com 36 anos. Eles pequenos, 5, 8 e 11. Uau! Então, é, a gente precisou ter firmeza com muito amor, né? Firmeza para dar limites. Eu acho que eles aprenderam desde cedo o respeito, né? E você falou há pouco na sua leitura bíblica, que eu acho muito importante. Eu começo o meu dia todos os dias ouvindo e lendo uma leitura bíblica. E Deus está nas pessoas, né? E é isso que eu vejo, assim. Então, nós temos que nos respeitar muito, porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E essa centelha divina dentro da gente tem que ser respeitada. Então, esse que é o Deus que a gente tanto procura, mas ele está dentro da gente, né? Cada um de nós, é verdade. Então, por isso e baseado nisso, é que a gente procurou educar com muito diálogo, com muito respeito, muito ouvir, né? Ouvir antes de mandar, né? Então, eu acho isso muito importante. E eu acredito que isso seja uma das questões, Alice, do sucesso que vocês têm com o Instituto. Porque eu acredito que esse conversar, né? Esse ter limites também, tudo isso acabou se ampliando. É, porque dentro dessa ótica, você acaba vendo o próximo, né? Como a si mesmo, né? Como diz a própria Bíblia, né? O seu próximo como a si mesmo. Então, tudo isso depende muito da palavra de Deus mesmo. E a gente aprendeu a ver o que a gente conseguiu. Vamos compartilhar com o próximo. Então, a gente, desde que o Guga era um atleta juvenil, a gente já começou a compartilhar um pouco, inclusive construindo a casa-lar da Pai de Florianópolis. Foi ele naqueles seus joguinhos, né? Cada partida ganha ou perdida, junto com seus parceiros, acabamos construindo a primeira casa-lar da Pai de Florianópolis. Isso, assim, começaram as atividades de um instituto que nasceu em 2000. Olha que bênção, né? A importância, a solidariedade intrínseca mesmo. Porque esse é um trabalho, gente, ser voluntário. A pessoa tem que ter disposição, tem que ter essa disponibilidade, tem que ter essa visão, tem que ter essa vontade mesmo. É, Vera, eu diria assim, eu sempre digo às pessoas, você tem que ser um voluntário profissional. Olha isso. Porque para você deixar o seu horário... Eu, por exemplo, sou aposentada desde 1999, já tinha 32 anos de trabalho. Então, as minhas horas de lazer me custam muito caro, tem um valor impagável. Por isso que a gente tem que ser uma boa voluntária, um voluntário profissional. Porque são horas que não tem preço, entendeu? E é nisso que você faz. Ou bem feito, para deixar um legado, ou nem entra. Ah, é verdade. Porque entrar ainda para não fazer como deve, aí é mais complicado ainda. Porque é uma esperança, né? A gente vê instituto como o de vocês, é uma esperança, é uma ajuda na realidade também, né? Ela não fica só no ajudar a pessoa a ficar bem, não. Ela apoia a pessoa, ela ajuda na conta. Contas que eu digo, em situações econômicas, ela entra realmente, né? É, um dos grandes motos nossos é oferecer oportunidade, principalmente aos jovens. Hoje a gente está com 420 jovens e adolescentes, já tivemos mais de 10 mil que passaram conosco. E são pessoas que entram de 7 a 15 anos, ficam conosco nesse período, quer dizer, recebem muita orientação, oportunidade de conhecer coisas que eles não conheciam, de ver que podem, né? Facilidades, nosso apoio à família, cada projeto nosso tem assistente social, educador físico, pedagogo e psicólogo. Então a gente dá todo um apoio. E temos vários educandos nossos que hoje já são formados, engenheiros, editor, com parcerias também. Nós temos uma grande parceria, né? Com a Estácio. E nós mesmo no grupo Guga, temos um educando nosso, que começou com 7 anos e hoje é um dos responsáveis pela franquia da escola Guga. Ele fez duas faculdades, biblioteconomia e administração. Então isso é um orgulho para a gente. A família cresceu, hein, Alice? É verdade, é um orgulho, né? Que a gente poder dizer, poxa, eu contribuí para que isso acontecesse, né? Show, né? E agora, nesse momento, todo mundo já falou aí, a gente já até comentou, você com a tua mascarazinha. Aqui a gente tem hoje uma condição em estúdio, em televisão geral, você pode olhar aqui em estúdio, ainda mais com vacina, a gente não utiliza, pergunta, a pessoa fica livre, porque isso também é algo muito interessante. E você, não, eu já tive, já passou bem, graças a Deus? Graças a Deus, faz um pouquinho tempo que eu tive. Mas graças a Deus. Gente, vitamina D, tá? Muito cuidado aí com a tua imunidade, claro, né? Buscar um médico e seguir as orientações. Mas vamos lá. Foi um tempo de pausa do Instituto ou vocês trabalharam até mais? É, nós, olha, trabalhamos bastante numa ótica diferente. O que aconteceu? No início, claro, todo mundo ficou em casa de um dia para outro, amanhã ninguém volta mais, ficou aqui. Isso lá em março do ano passado. Eu fiquei dez dias. Em abril já começamos todos a trabalhar. Mas assim, nós começamos a ver as dificuldades, logo os desempregos, as famílias. Então, veja, nós conseguimos com algumas parcerias, mas mais com recursos nossos, mesmo do Instituto, da família, enfim. Nós conseguimos, desde abril do ano passado, a fornecer de 150 a 200 cestas básicas por semana. Que maravilha. E terminamos agora, quer dizer, terminamos em termos, agora em agosto, a gente deu a última semanal. Agora estamos dando mensal até o final do ano. Então, foi um apoio muito bom e fizemos de uma forma muito interessante. Para a gente não precisar levar as coisas e envolver mais pessoas, nós fizemos convênios com os mercadinhos da comunidade deles, né? Porque nós temos cinco comunidades que a gente atende. E eles podiam ir lá semanalmente, escolher com tanto valor, x, né? Era 70 por semana, então dava uma cesta boa, 4, 7, 28, 280, né? Por mês. Eles escolhiam o produto que precisavam. Uma vez era carne, ovos, verduras, sabe? Então, foi muito legal, foi muito interessante. Eles ficaram muito bem atendidos. Em seguida, já começamos os atendimentos online com a psicóloga, com as famílias e tal. E esse ano, mais ou menos meados de maio, junho, nós começamos o atendimento por hora. Em vez de ser por período, era por hora. Então, cada hora trocavam seis alunos. E mesmo assim, eles vinham. Porque você vê a necessidade que eles tinham de um convite. E cada um fazendo a sua parte, juntos, a gente consegue um mundo cada vez melhor. Legal, muito obrigada. Um prazer recebê-lo. Obrigada, amiga. Desculpa que eu trazei um pouquinho na tua graça. Imagina. Até o bate-papo aqui, mas foi um prazer recebê-lo. Obrigada, amiga. Um abraço a toda a família. Obrigada. Viu? Fiquei feliz. Vejo no coração pra todos. Dicas familiares, pra não ter gente teimosa em casa. Fala com a Alice Kirtan. Tem. Direto ao intervalo. A gente vai e volta rapidinho. Tchau. Tchau.